A marca de um dos tiros ficou no parabrisa do carro da empresa de segurança. Segundo a PM, os quatro bandidos atravessaram a linha férrea e atacaram os dois vigilantes que faziam patrulhamento do local. O crime foi por volta das quatro e meia da tarde, na Vila Esperança, em Cubatão. Abel Marcos de Jesus, de 37 anos, não teve tempo para se proteger. Ele foi atingido com um disparo na cabeça e morreu na hora. O colega de Abel buscou abrigo dentro do veículo blindado, mas foi obrigado pelos ladrões a descer do carro com as mãos para o alto. Os suspeitos fugiram a pé em direção à comunidade, levando duas pistolas, uma espingarda calibre 12 e um colete balístico. Policiais militares reforçaram a segurança no local e uma perícia minuciosa foi realizada no carro da empresa de segurança. A investigação tenta levantar possíveis digitais que possam ter sido deixadas pelos criminosos. Já era noite e o local seguia preservado. No entorno da comunidade, a PM fazia buscas pelos bandidos. A perícia segue sendo realizada no carro. De novembro do ano passado para cá, foram dez ataques contra vigilantes que trabalham aqui nessa região. O objetivo dos criminosos que agem nessa área é justamente roubar as armas dos vigilantes que ficam em pontos estratégicos aqui da área e também roubar as cargas que seguem para o Porto de Santos nos trens. Inclusive, aqui no chão, dá só uma olhada. O roubo foi a quatro dias do ataque que terminou na morte do vigilante. Um drone da empresa flagrou a ação dos criminosos. Eles conseguem interceptar o trem com a carga de soja que seguia para o Porto de Santos, após cortar o sistema de freios. Um dos suspeitos rapidamente abre o vagão e a soja desce em plena linha férrea. Só em abril, foram quatro ataques contra vigilantes que fazem a segurança do local. Há duas semanas, um colega de Abel Marcos de Jesus também foi baleado durante uma tentativa de roubo de armas perto do sistema ferroviário. O vigilante foi baleado no ombro e sobreviveu. Dois bandidos também ficaram feridos no confronto. A polícia investiga a atuação de uma quadrilha na região que age com o objetivo de roubar armas para alimentar o poder de fogo do crime organizado na Baixada.